Pra quem você mandou aquelas fotos na academia E de baby doll, bem de manhãzinha Se só acorda depois das dez na maresia Pra quem você mandou aquele coração Tamanho G, assim bem grandão Eu não sou bobo, isto não é amizade Isto é traição Meus metais, Lucas, Carlos Gigantes da Seresta, ao vivo Eu te avisei que ia festinha com as amigas Ia dar merda Eu te avisei que você mudou o jeito de me tratar E agora não venha dizer que é coisa da minha cabeça Porque onde há fumaça, fogo e século eu não sou Pra quem você mandou aquelas fotos na academia E de baby doll, bem de manhãzinha Se só acorda depois das dez na maresia Pra quem você mandou aquele coração Tamanho G, assim bem grandão Eu não sou bobo, isto não é amizade Isto é traição Eu te avisei que ia festinha com as amigas Ia dar merda Eu te avisei que você mudou o jeito de me tratar E agora não venha dizer que é coisa da minha cabeça Porque onde há fumaça, fogo e século eu não sou Pra quem você mandou aquelas fotos na academia E de baby doll, bem de manhãzinha Se só acorda depois das dez na maresia Pra quem você mandou aquele coração Tamanho G, assim bem grandão Eu não sou bobo, isto não é amizade Isto é traição Um abraço ao nosso compositor Valde Pierre Gigantes da Seresta Ao vivo Você diz isso Com jeitinho Ai amor Quando eu te faço Algum carinho Ai amor Este suspiro Vem de dentro De você Ai amor É tão gostoso Ver teu corpo Estremecer Ai amor Quando eu te aperto Em meus braços Ai amor E quando eu sinto O teu amor O teu amor Ai amor Ai amor Também suspiro E fico louco Sem querer Ai amor Esta loucura Do amor Me faz dizer Que eu morreria Que eu morreria Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo estes teus Ai Ai amor Um forte abraço Sem querer Sem querer Ai amor Ai amor Esta loucura Do amor Me faz dizer Que eu não vivo Sem você Que só você Me satisfaz Que eu morreria Nos teus braços Feliz ouvindo estes teus Ai Gigantes da seresta Ao vivo E o telefone do sucesso é 719-91010905 Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo De uma vez Fiquei perdido Sem você No meio De um deserto Me perguntando Se ainda Sobreviverei Meu sentimento Sem você Ficou tão triste E vazio Que apercebi Que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade Está quebrando O que resta Da minha ilusão Preciso juntar Os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria Tudo se você Ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Desta solidão Não sei mais O que eu faria Desejo loucura Toda fantasia Nada tenho a perder Diz pra mim Diz pra mim O que mais Você quer Da minha vida Ai mamãe Ai meu coração É gigante da seresta Se você me falta Tudo é sofrimento Sei que é tarde demais Pra se remediar De nada adianta Procurar dez mil desculpas Está difícil de fazer Você voltar atrás Mesmo que eu te diga Estou morrendo Pouco a cada dia Mesmo que eu te peça Por favor Vamos recomeçar Porque a saudade Está quebrando O que resta Da minha ilusão Preciso juntar Os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro Que Eu deixaria Tudo se você Ficasse Meus sonhos Meu passado Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Desta solidão Não sei mais O que eu faria Desejo loucura Toda fantasia Nada Nada tenho a perder Nada tenho a perder Diz pra mim Diz pra mim O que mais você quer Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Gigantes da seresta Gigantes da seresta Ao vivo Aguenta o coração Gigante da seresta É só Sucesso Seu repertório Seu repertório De desculpas Eu conheço Bem Quando ele acaba Você tenta Inverter a culpa Sem argumento Sua saída É levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos teus erros Eu garanto Que o pior É achar que eu vou Sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas Pra te consolar Mas quando chegar No domingo A tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudades Daí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Você só me machucou Gigante da seresta Sucesso Seu repertório De desculpas Eu conheço Bem Quando ele acaba Você tenta Inverter a culpa Sem argumento Sua saída É levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos teus erros Eu garanto Que o pior É achar Que eu vou Sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite Você pode achar Mil bocas Pra te consolar Mas quando chegar No domingo A tarde De mim vai lembrar E vai sentir saudades Daí cê vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Saiba que eu não te quero mais Saiba que eu não te quero mais Sinto muito Seguentes da seresta Ao fim Brilha no céu De novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz Teu olhar Baira no tempo Um sonho perdido E a gente só pensa Em de novo Encontrar Solto meu grito Seu nome ao vento E fico voando Em meu pensamento Que espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De cravo e canela E fico curtindo Na minha janela Teu corpo suave De hortelando Difícil é viver Sem teu amor Ai meu coração Eu era tão feliz Junto contigo E há sempre alguma coisa O que me faz Lembra nós dois Despertando em mim A saudade A saudade No rádio eu escuto Eu te amo Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo Eu continuo te amando Te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom E o telefone do sucesso É o 719-9143-2349 Gigantes da Seresta Ao vivo Sucesso Normal Quando tocam em seu nome Eu mudo de assunto Respondo Ignorante não A gente não está junto Invito de andar em lugares Que andei com você Mas é só desbloquear O meu celular Que vem notícia A gente tá aparecendo Fim de namoro de artista Toda hora Vem o chato mexendo De porquê Porquê que acabou Porquê não volta Porquê Porquê Que eu não sei Responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudando em você Eles só sabem ver A briga que eu tomo E o estombo que eu levo Ninguém nunca vê O estombo Ninguém nunca vê Que a rasteira Quem deu Foi você O estombo Ninguém nunca vê E a rasteira Quem deu Foi você E aí vai um forte abraço A minha terra natal Parafuso Camaçaria Bahia Alô MGS Produções Estamos juntos Mas é só desbloquear O meu celular Que vem notícia A gente tá aparecendo Fim de namoro de artista Toda hora Vem o chato mexendo De porquê Porquê que acabou Porquê não volta Porquê Porquê E eu não sei responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudando em você E eles só sabem ver A pinga que eu tomo E o estombo que eu levo Ninguém nunca vê O estombo Ninguém nunca vê E a rasteira Quem deu Foi você O estombo Ninguém nunca vê E a rasteira Quem deu Foi você E o telefone do sucesso É o 719-9101-0905 MGS Produções Gigantes da Seresta Ao vivo Meus metais Lucas, Carlos Mais uma E o gigante da Seresta Ai meu coração Tanto tempo te querendo Tanto tempo te amando Tanto tempo me enganando Tanto tempo sem você Porquê Esqueci de te dizer Que já tentei te esquecer Mas minha alma é totalmente Dependente de você Porquê Agora você está distante E de mim nem quer saber Se eu pudesse num instante Dizer o que sinto E o que quero Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te beijar Te amar Passear com você De mãos dadas de novo E poder te dizer Dizer que te amo Viver Viver Sonhar Feliz Te sentir por instante E olhar nos teus olhos E de novo dizer É tudo no seu tempo E aí vai um forte abraço Ao nosso compositor Oswaldo Silva Te abraçar Te beijar Te amar Passear com você De mãos dadas de novo E poder te dizer Dizer que te amo Viver Sonhar Feliz Te sentir por instante E olhar nos teus olhos E de novo dizer É tudo no seu tempo 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 Sucesso Mais uma noite Não pude te esquecer Um só instante E lembrei assim De todos os momentos Em que eu te fiz sofrer Duvidei Duvidei do seu amor A cada dia Quis ser dono do seu pensamento Ilusão 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 Hoje veja o que restou de mim Talvez agora Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No seu coração No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Que quando a gente ama Enlouquece E quase sempre esquece De dizer Então vem amor E vamos acender Nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia A qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar E o telefone do sucesso É o 719-91010905 MGS Produção Talvez agora Depois que tanto tempo Se passou No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Que quando a gente ama Enlouquece E quase sempre esquece De dizer Então vem amor E vamos acender Nossa paixão Meu coração Está pedindo amor E é só você Que pode me entregar Qualquer dia Qualquer hora Vem amor Não demora Venha me amar Não tenha medo De voltar pra mim É tão bonito A gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração Meu coração Meu coração Está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Meu coração, meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Maestro, já encosta, arrebenta o Marcelino João Marcelino, um abraço Estoura o gigante Dizem que um homem não deve chorar por uma mulher que não soube amar Mas como eu não pude, contei o meu prato, fechei os meus olhos e me pus a chorar Ai mamãe Ai meu coração Quando te pedi, não compreendi sua ingratidão Fiquei a chorar ao me conformar com a solidão A nossa casinha, que foi nosso ninho, tão triste ficou Só o teu perfume, fazendo ciúme, foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz Ao te ver de braços com um novo amor, nem sei como eu pude suportar a dor Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher E abandonar, já não me interessa Mas o teu amor, pôs todo o meu prato, um novo amor secou Gigantes da seresta Gigantes da seresta, ao vivo Quando te pedi, não compreendi sua ingratidão Fiquei a chorar ao me conformar com a solidão A nossa casinha, que foi nosso ninho, tão triste ficou Só o teu perfume, fazendo ciúme, foi o que restou Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz Ao te ver de braços com um novo amor, nem sei como eu pude suportar a dor Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher Me abandonar, já não me interessa Mas o teu amor, pôs todo o meu prato, um novo amor secou Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher Que não soube amar, mas como eu não pude Contei o meu prato, fechei os meus olhos E me impus a chorar Gigantes da seresta, ao vivo Você chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim, sem avisa Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa e não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo o que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo o que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nesta canção E o telefone do sucesso é 719 9143 2349 Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa e não deu pra segurar Quero te dar Com o céu e o mar Com o céu e o mar E tudo o que você sonhar E tudo o que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo o que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nesta canção Se você nascer Você está em mim Estou em tuas mãos Gigantes da Seresta Ao vivo É gigante da Seresta Eu sou Sucesso Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lua Luz que me guia Aonde eu for Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Do fundo Do meu coração Eu juro E o telefone do sucesso E o telefone do sucesso A gente vai sonhar A gente vai sonhar E conseguir Realizar Realizar Um mundo Um mundo de amor Eu juro Eu juro Eu juro Por mim mesmo Por Deus Pode ser Eu juro Que esse amor Não acaba Jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Mais uma do Gigante da Celeste E essa vai pra quem está longe Do seu verdadeiro amor Sucesso, ai meu coração Saiba que eu estou aqui Mas quero estar com você Só me espere, meu amor Que um dia eu chegarei Vamos construir um alicerce Do amor verdadeiro Vou organizar a minha vida E no Nordeste eu vou morar No resto da vida Eu quero estar com você Foi quando eu te vi Que eu me apaixonei Meu amor Este ano nós vamos casar Vamos construir o nosso lar Filhos também nós vamos ter Porque Deus fez você pra mim E eu também pra você Este ano nós vamos casar Vamos construir o nosso lar Filhos também nós vamos ter Porque Deus fez você pra mim E eu também pra você Gigantes da Celeste Ao vivo Gigantes da Celeste Sucesso Saiba que eu estou aqui Mas quero estar com você Só me espere, meu amor Que um dia eu chegarei Vamos construir um alicerce Do amor verdadeiro Vou organizar a minha vida E no Nordeste eu vou morar Pro resto da vida eu quero estar com você Foi quando eu te vi Que eu me apaixonei Meu amor Meu amor Este ano nós vamos casar Vamos construir o nosso lar Filhos também nós vamos ter Porque Deus fez você pra mim E eu também pra você Este ano nós vamos casar Vamos construir o nosso lar Filhos também nós vamos ter Porque Deus fez você pra mim E eu também pra você Este ano nós vamos casar Quero ouvir Vamos construir o nosso lar Filhos também nós vamos ter Porque Deus fez você pra mim E eu também pra você E o telefone do sucesso É o 719-84-8044-26 Lindo ou vai?